Olá, alunos! Vamos agora falar de mais uma função dentro das planilhas de cálculo. Agora eu vou propor aqui uma função chamada SomaC. Vamos primeiro aprender como funciona essa função SomaC dentro aqui do uso das planilhas. Tu imagina que na minha planilha aqui, eu tenho vendedores, Pedro, Maria, Pedro, Maria, Pedro, aqui vários vendedores e os pedidos que esses vendedores fizeram ao longo do dia. O Pedro fez uma venda de um pedido aqui que ele tirou, como ele é um vendedor da minha loja, 20 reais, a Maria um pedido de 10, o Pedro fez outro pedido de 80, a Maria fez um pedido de 30 e o Pedro um pedido de 70. E eu gostaria de saber qual foi o valor total dos pedidos feitos pelo Pedro. Quanto o Pedro vendeu? Claro que se eu só olhar essa planilha pequena, eu vou olhar manualmente e dizer Ah, o Pedro vendeu 20, vendeu 80, o Pedro vendeu 70, então vou fazer 20 mais 80 mais 70. Perfeito. Mas imagina uma planilha muito grande com 2 mil pedidos tirados durante aquele dia e aí tu quer fazer uma função que SomaC está de acordo com o Pedro. Se não for do Pedro, não soma. Então por isso existe uma função chamada SomaC. Esta função SomaC que nós vamos usar aqui, eu vou digitar ela aqui embaixo para ti, aliás, vamos digitar a tela aqui na célula de cima, bem aqui. Vamos digitar a função SomaC aqui. Esta função SomaC vai me dar a soma somente dos pedidos que eu desejar. De repente somente a soma dos pedidos da Maria, somente a soma dos pedidos do Pedro. E a função SomaC é uma função que apresenta três argumentos, onde no primeiro argumento nós temos o intervalo onde tu vai procurar o critério para essa soma. Por exemplo, eu quero procurar aqui nos vendedores, então eu vou botar A2, A6, porque eu vou procurar no intervalo e quem indica intervalo é dois pontos. Depois, no segundo argumento, nós vamos botar um critério, que é o critério do que tu quer somar. Se eu quero somar tudo que é do Pedro, no segundo argumento eu vou colocar Pedro. E no terceiro argumento eu vou colocar o intervalo onde estão os valores que serão somados. E os valores que serão somados serão somados aqui na coluna B dos pedidos. Então eu vou botar B2, B6. E aí eu vou ter a soma C está de acordo com o Pedro. Mas vamos construir isso passo a passo para que tu possa entender. Primeiro fazendo o exemplo, depois explicando melhor. Como sempre, no início das fórmulas, um sinal de igualdade. E agora o nome da fórmula da função que eu vou usar, a função SomaC. Que é para somar se está de acordo com o critério. No primeiro argumento eu vou colocar o intervalo onde eu vou procurar o critério. Então eu vou botar A2, A6. Porque A2, A6 compreende justamente o intervalo que vai aqui da célula A2 até A6. Que é onde estão os nomes dos vendedores. E se eu quero procurar de acordo com o critério Pedro, que é um vendedor. Eu tenho que procurar isso dentro da coluna dos vendedores. Por isso que eu vou botar como primeiro argumento o intervalo onde eu vou procurar o critério. Botei A2, A6. Que é justamente o intervalo onde tem os vendedores. Perfeito. No segundo argumento eu vou colocar o critério. Então eu vou abrir aspas e vou colocar como critério Pedro. Pedro. E vou fechar aspas. Por que eu estou colocando aqui entre aspas Pedro? E aí faço ponto e vírgula de novo. Porque o segundo argumento da nossa função SomaC contém o que chamamos de critério para soma. Então o critério para minha soma é Pedro. Eu quero somar C for de acordo com o Pedro. Se não for de acordo com o Pedro eu não vou somar. Então o critério que eu vou usar para essa soma C é Pedro. E onde é que eu vou procurar esse critério Pedro? No intervalo que está indicado no primeiro argumento. Então eu vou procurar Pedro no intervalo que vai de A2 até A3. E finalmente no terceiro argumento eu tenho que colocar o intervalo que contém os valores que serão somados. Como eu quero somar a quantidade, o valor total dos pedidos do Pedro eu vou botar B2, B6. Porque aí o intervalo da soma vai de B2 até a célula B6. Que é o intervalo Soma. Aquilo que de fato será somado. Então botei lá B2, B6. Vamos a leitura primeiro desta função SomaC e depois o entendimento de qual será o resultado. Então foi lá. Igual SomaC, A2, A6. É o primeiro argumento que contém o intervalo onde tu vai procurar o critério. O segundo argumento eu botei Pedro, que é o próprio critério. Eu vou procurar este critério no intervalo que vai de A2 até A6. E depois eu vou somar o que está de acordo com o critério Pedro no intervalo B2, B6. Ele só vai somar de B2 até B6, que é a indicação aqui do intervalo Soma, que está de acordo com o critério Pedro. Então ele vai somar só o 20, mais o 80 que vai dar 100, mais o 70 que vai dar 170. Então quando eu der Enter, a resposta vai ser 170, porque assim ele somou somente os valores que estavam de acordo com o critério Pedro. Observa. Quais eram os valores que estavam de acordo com o critério Pedro e por isso deu 170? Quais eram? Bem, ele procurou Pedro, Pedro, neste intervalo que vai de A2 até A6. Achou Pedro nesta célula, nesta e nesta. Mas ele vai somar o que está de acordo com o Pedro no intervalo que vai de B2 até B6, que é justamente o intervalo da soma. Então ele tem que somar de B2 até B6 somente o que está de acordo com o critério Pedro, encontrado lá de A2 até A6. Então ele encontrou Pedro aqui e soma só o 20 de B2 até B6. Soma só mais o 80, soma só mais o 70. Então somando o 20, o 80 e o 70, que estão de acordo com o critério Pedro, a soma de 20 mais 80 mais 70 é 170 que apareceu como resultado aí da nossa função soma C. Somar C está de acordo com o critério. Ainda fazendo... Ainda fazendo...